Bom, hoje é dia 12 de abril de 2011 e é um grande emoção para mim, porque eu estou ensinando a Matheus a agarrar pela primeira vez o molho de chaves que ele tem aqui. Aqui, filho. Aqui, meu filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe a mãozinha aí. Aí, aí. A mãozinha aí. Põe a mãozinha. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É difícil. Aí, botou a mãozinha aí. Agora, assim. Vai. Ah! Escapou. Outra vez, outra vez. Outra vez, meu filho. Agarra, agarra, agarra. Aí. Agarra aí. Agarra aí, menino. Vai, vai, vai.